Nossa, como eu tô feia, meu Deus do céu Eu podia ver esse lado do vestido da minha mãe, gente, mas olha Coloca esse outro aqui, meu irmão, experimenta esse Olha só, gente O vestido é lindo, ficou perfeito na barra de baixo, sabe? É porque ela é mocinha Eu vou mostrar pra vocês no espelho, peraí Ó, gente, não é pra mostrar o bagunço dela atrás não, mas o vestido ficou até bom, ó Só aqui mesmo, ó Experimenta essa aí, gente Vou experimentar outro, vamos ver se vai dar certo Minha mãe ficou bonitinho, mas eu não gostei muito, não Eu acho que ficou Eu mesmo, ó O meu fica melhor Não é que a toca funciona, gente? Olha meu cabelo, olha Parece que eu finalizei agora, gente, olha Adorei, não coloquei água, não coloquei nada no cabelo, olha Gente, funciona mesmo Nós estamos aqui nos arrumando pra virada do ano Quer dizer, eu já tô pronta, já Coloquei até um salto alto Só pra ficar na sala, né mãe? Porque a gente não vai sair A gente não vai sair Eu passei um batonzinho, um rímel, gente Não passei base no rosto por causa desse probleminha de pele que a gente tava E também porque tá muito calor, gente Então eu não passei base, não Nesse calor, né? Só um desgaste desnecessário Mas eu amei meu cabelo, olha Lindo, né? Ficou lindo, ó Nossa, tô apaixonada, gente Vou usar sempre essa toca, hein? Outra coisa que eu quero falar pra vocês Peraí Vou vir aqui na luz que tá muito bom Outra coisa que eu quero falar pra vocês é Que o pudim tá pronto E foi super rápido, gente Então faça pudim na boca do fogão Que dá certo Que é muito bom, gente Muito melhor Ainda bem que nós temos essa panela, né? Agora eu vou mostrar a minha mãe Já tá pronta, mãe? Vou mostrar a minha mãe como é que ela tá, gente Pronta Olha só, gente Tem uma princesa aqui esperando o ano novo Olha Tem que tirar foto, hein? Esse cinto aqui é da Jenny Ela que me arrumou Ó, ficou perfeito, hein? Ficou bom? Ficou lindo Agora tem que tirar foto É E esse gato aqui? É lindo demais? Muito lindo esse gato, né? Tá esperando o ano novo, Charlie? Tá, né? Aí eu não soubata umas maquiagens ali Olha Colocou uma presilha no cabelo também Coloquei Eita Vamos tirar foto Tá a Jenny Que acabou de calçar o seu salto alto Deixou o chinelinho dela no canto Esse é o vestido Um vestido muito bonito Ela tá muito elegante hoje No meio dos seus cachorrinhos Assim de um mar Gente, eles estão com medo dos fogos Por isso que eles estão no sofá Isso Depois a gente vai ter que limpar o sofá E o Charlie, meu gato Tá a família toda aqui Primeiro eu vou filmar o pé Ó, Jenny Vou guardar teu chinelinho, Jenny Tá linda, Fia Dá uma rodadinha O cabelo dela tá bonito, né, gente? Também, né? Tá maravilhosa Feliz ano novo Gente, onde eu vou? Os cachorro vai atrás Estão tudo assustados Vou mostrar pra vocês uma coisa Toda bonitinha Com o cabelo solto O que que eu fiz? Marrei o cabelo, gente Porque eu não aguento Deus me livre O trem me incomodando Muito calor E o cabelo incomodando Deus me livre, ó A testona de fora Será que eu vou passar o ano inteiro Com a testona de fora Desse jeito? Sem a superstição lá Minha mãe ligou a arvinha Mãe me deu dois reais Por quê, mãe? O que aconteceu? Eu vou passar o ano Muita dinheiro no bolso Ah Dois reais Você vai fazer isso? Já, mãe Isso aí pode triplicar Milharizar Fio Tá tudo bem, amor? Ó, gente Tá no nosso pé Eu tava sentada lá Do lado dele Da casinha dele Lá fora, sabe? Lá na área de lá Aí eu sentei lá E fiquei com ela Aí ele ficou Aí eu saí de lá E ele levantou E veio comigo Porque ele sabe Que alguma coisa Tá acontecendo, né, filha? Minha mãe tá ali Ligando as arvinhas Ó Último dia do ano, hein, mãe? Entendeu? O que você quer pro ano que vem? Eu Quais são suas metas? Em nome de Jesus Cristo Tem que ter metas, mãe Pra cumpri-las Comprar uma casa Se Deus quiser Uma casa? Saindo do aluguel Só essa meta? Poxa, eu já vi uma meta Maior, mais grande que essa E Ficar firme na rocha Igual já vem vindo na batalha Se Deus quiser O pudim tá pronto Ó, cozinhou super bem Ainda eu tô super certa, viu, gente? Podem fazer na casa de vocês Que vai dar certo Eu nunca tinha feito Se você for uma pessoa igual eu Que nunca fez, faça Queimou, mãe? Ou ligou? Ligou Ó lá, gente, ligou Então a meta da minha mãe Pra 2022 É Uma casa E uma casa, né? Eu não vou falar a minha Minha é segredo Fio Oi, filho Calma, filha Mãe tá aqui Não, mãe tá aqui, amor E aí, mãe? Qual a expectativa? Você também tá com dois reais Ou sou eu que tô carregando Esse quanto eu conto é lá? Eu não gastei o dinheiro Não fui morando Não gastei os cem reais Meu dinheiro no bolso É quase a virada do ano já A gente vai ficar em casa Vamos orar Não saímos de casa Vamos orar Agradecer o Senhor pelo ano Agradecer o Senhor pelo ano Que passou Pelas lutas Pelas vitórias Pelas conquistas Por estar aqui E por tudo que ele tem feito Por nós Nós vamos agradecer Não sei se vocês sabem Eu tô com três só Meu olho tá ruim ainda E daqui a pouco Vai começar a soltar fogos Lá fora Eu não vou nem olhar Eu quero estar orando Quero estar na presença Do Senhor Jesus Ano passado eu orei Mesma coisa E esse ano Quero estar de joelho Aos pés de Jesus Pra ele abençoar Não só eu Mas toda a minha família O povo do canal As pessoas Pra que tenha paz No Brasil E no mundo Que o amor Entra no coração Das pessoas A gente vai orar A gente fez um pudim Cendi as luzinhas Olha lá E tá assistindo o filme O Dirceu tá aí Que tá assistindo um filme Eu dou uma realçada Na beleza do cabelo Mas eu tava assistindo O filme também A Jane tá ali Acho que não sei Se já Tirou a roupa ainda não Né Jane? Não Só marrer o cabelo Pra cima Então Feliz ano novo Meus amores Que vocês tenham Que esse ano Seja melhor Que o ano passado Que você tenha Saúde Paz E que a sua casa Esteja na rocha Do Senhor Jesus Cristo Que nenhum mal Tenha poder Na tua família Nem na sua vida E que você venha Ser mais do que vencedor Em nome de Jesus Feliz ano novo Deus que abençoa Todos vocês Crianças Mamãe Papai Vamos dar o grito de guerra Desistir jamais Vencer sempre Grito de guerra Amém? Vença Vença Sueli Eita Mulher bonita Aí Aqui Quero fazer isso Não é ela Né? Pelo amor de Deus Eita Nós Então Meus amores Daqui a pouquinho Vai passar Agora eu vou fazer Oração Agradecer a Deus Por este ano Agradecer a Deus Agradecer a Deus Bem pouco Gente Fogos Hoje Os outros anos Tem muito mais Parece Tem uns Gato pingado Aí Acho que o prefeito Resolveu não soltar Não Ou já Não é meia noite Ainda Deixa eu ver Gente Quase não teve fogos Bem pouco Então gente Já estamos Em 2022 Tem um cachorrinho Que não pegou ninguém Foi bem pouco Palmas Para Jesus Palmas Para Jesus Olha os cachorros Estou sozinha No colo mãe Agora que o fogo acabou Tu tá nesse Nesse Clima Querendo colo Acabou já O prefeito Segura minha fia No colo Não é isso não É porque Causa muito problema Tanto para os animais Quanto para os autistas As pessoas Têm problema Se fosse eu O prefeito Ia soltar três fogos Eu acho que não Foi o prefeito Que soltou Foram pessoas Porque soltou Gente aqui Soltou gente ali Mas o prefeito Mesmo não soltou nada Então aqui pra ele Aqui pra ele E aqui pra ele E assim Aqui pra ele Aqui pra ele Aqui pra ele Pode assustar ela mais Mãe Gente Tem que agradecer Por vocês estarem Com a gente O ano inteiro Né mãe Nesse ano inteiro Muito obrigada Gente No nosso canal Assistindo todos os vídeos Nos apoiando Nos dando força Nos momentos difíceis Não foi um ano fácil Acho que não foi fácil Pra ninguém Com essa pandemia Com tudo Mas o senhor Até que nos abençoou O senhor Até que nos abençoou Foi um ano de lutas De esforço Perseverança Vamos ficar firme na fé E continuar na mesma fé Em Jesus Né gente Foi um ano De muito sofrimento Muita gente Perdeu o ente querido Acho que eu chorei O ano inteiro Né Não foi fácil Pra ninguém Mas Deus nos deu graça Né E nós conseguimos Chegar até aqui Pega minha filha Não tem mais fogo Não Pega minha filha Não tem mais fogo Calma ela Tadinha Colocado o vestido novo Nela né Ô meu amor Calma Bebê A mamãe tá aqui Amor Ninguém vai te fazer mal A mamãe não deixa A mamãe cuida Calma filha Mais tarde Gente ano novo Já começaram os trabalhos Aqui tá o pudim Já vai desenformar Já colocou o frango Mãe O que você colocou Dentro Uma cebola Colocou uma cebola Eita delícia Ai eu não coloquei Papel aluminense não Vou sonhar Com esse frango Com essa cebola Dentro Gente já tá a carne Já Não temperou ainda não Né mãe Não Vai temperar Hoje é ano novo Gente Então Vamos comemorar O ano novo Vou mostrar pra vocês Como é que o Mário Tá no primeiro dia do ano Já É o primeiro dia do ano E o Mário Tá assim Gente ó E você princesa E você Já tá assim Também gente No primeiro dia do ano Coloca aí Nos comentários Ah meus amores Será que eu consigo Ai meu pai É complicado né gente Ai meu Deus Me mostrou Ai meu Deus Desceu Mais força Não senta não Não? Tenta Mas a gente deveria ter passado a faca Eu acho Vamos ver Agora foi parece Parece que foi Aí rodou Vamos ver agora gente O outro eu vou colocar em preto e branco Foi um ensaio Agora Agora pegou um doce Caiu Cuidado Ai meu Deus Foi? Foi Ai meu Deus Deve ter colocado em uma forma Tá quente Tá quente Ficou perfeito Gente Olha que lindo Tem que colocar na geladeira Perfeito Vou pôr na mesa Vou pôr na mesa lá Até esfriar Senão eu vou ficar devolvando Por isso Tá Nossa Ficou perfeito né mãe Então gente Esquentem o pudim Que dá certo Viu Olha como é que ficou lindo Delícia Ó Perfeito né Vou combinar de novo Você não colocou limão A minha mãe temperou a carne A gente colocou alho Sal grosso E vinagre né Não pra minha alegria A batata pra cozinhar Com a cenoura Uma cenoura A gente vai fazer pouca maionese Pra não sobrar tanta comida A gente não ficar tão preocupado né Em comer tudo E aqui tá A água pra fazer macarrão É isso Vou colocar Já tampo aqui Essa é a panela nova Que a Zenaide nos mandou Muito obrigada A Zenaide Isso tá sendo muito útil O pudim deu certo Ficou perfeito O que que aconteceu Eu desenformei no dia seguinte E ainda esquentei Na hora de desenformar Aí ficou assim gente Bem perfeito Agora eu vou pegar E vou cortar Aqui ele tá aqui pra esfriar Viu gente Que depois que esfriar A gente vai colocar na geladeira Eu não gosto de colocar quente não Sei lá Não sei porquê Aí eu vou cortar a calabresa E vou cortar bacon gente Porque nós vamos fazer Um arroz temperado Então eu tô aqui Pronta pra cortar já Conforme eu for fazendo Eu vou mostrando pra vocês Aqui picando a calabresa Eu vou explicar pra vocês Que eu evitei a fadiga Sabe Eu já fiz o arroz ontem Então o arroz já tá pronto Eu só vou picar Calabresa Bacon Fritar Colocar milho Ervilha E vou temperar Entendeu Então por isso que eu tô bem tranquila Não tô com tanta pressa Coloquei o macarrão pra cozinhar A batata também tá cozinhando A maionese É pra fazer a maionese Batata E cenoura E Coloquei também O frango pra assar Olha lá Tá assando É um frango enorme Muito grande Então já tá assando Já coloquei Tô tentando me arrumar aqui Pra gravar um pouco Fazer uma reflexão da vida Desse ano que passou E vou deixar o macarrão cozinhando Enquanto isso Vou me arrumar E sempre organizando as coisas Meu amor Lava um prato aqui Usa ele Organizando as coisas A carne eu já acabei de temperar A Jane já falou O que eu ponhei Eu prefiro vinagre mesmo Vinagre Sal grosso E alho Tem gente que não põe nem alho Nenhum Nós põe porque nós gosta do alho O senhor tá Acendendo Vai acender Vai acender Vai acender Tá E o dia tá maravilhoso Vamos ver a natureza De manhã Feliz ano novo pessoal Que tenha muita saúde Paz E que nunca falta na tua vida O amor do Espírito Santo De Jesus A gente tá cortando A linguiça aqui Vai cortar É a linguiça e o bacon Então ela resolveu cortar Pedaço bem pequeninho É porque é arroz temperado né É Ela vai fazer um delicioso Arroz temperado Gente pra você tirar O corinho da calabresa Você tem que cortar Ela em vários pedaços Pequenos Isso Porque esse corinho É difícil hein Dá trabalho Aí eu tô cortando Em pedacinhos Pequenos Ainda vou picá-los Aí eu pego assim Me arrumei meus amores Vou guardar minhas coisas Tem que estar a minha bíblia Tem que guardar também Meus amores Passei um pouquinho de base O meu olho tá melhor Tá melhorando Graças a Deus Tô aqui fazendo o almoço Vou preparar um macarrão delicioso Que é calabresa Gente Infelizmente tivemos um probleminha Com o bacon Então o bacon Não iremos colocar bacon Vou colocar só calabresa O bacon tá com cheirinho Que eu não gostei Falei Ah vou estragar meu arroz Com isso não Deixa eu colocar calabresa Olha que delícia A James sente mais cheiro Do que os outros Coisa que vai estragar amanhã Ela já sabe Sim Eu sinto o cheiro Esse dia o arroz Eu falei Mãe esse arroz vai estragar Aí ela falou assim Claro que não menina Nada a ver No dia seguinte o arroz estragou Na geladeira É uma das características do autismo Vamos fritar a calabresa Minha mãe já vai colocar os ovos ali Bora preparar o almoço de ano novo A Jane tá preparando aqui pra fazer o arroz temperado E eu preparando aqui meu tempero Pra fazer meu macarrinho Cebola, alho A Jane deixou eu põe a cebola hoje E alho Por quê? Certo já Especialmente pra tu Meu arroz temperado Ah é? A panela que não tava Se nós tivesse seis bocas Nós fazia comida dentro de 15 minutos Né gente? Uhum A gente vê que nós faz Nós usamos bocas todinhas Amoró Aqui tem batata Ovos Coviante Aqui tá a cebola fritando Vou colocar a massa de tomate lá Você não gosta de fazer comida, Jane? Todo vapor, pessoal Animada aqui, ó Vou usar essa massa de tomate elefante Já fritou a cebola, o alho Agora eu vou colocar tudo lá dentro Essa massa de tomate elefante É bem vermelha, né Jane? Uhum Muito boa, né? É Açúcar pra tirar a acidez Um pouquinho de água, meu amor Olha Esse molho delicioso aqui Aquela macarronada gostosa E a Jane disse que vai fazer Aquele arroz temperado delicioso Eu fazendo meu macarrão A Jane fazendo arroz dela Por isso que ela deixou Colocar cebola no macarrão Eu vou comer arroz hoje Olha lá, meu amor Que beijo de vida Ai, Jane Só o cemeno Já que tá bom Já que tá bom, né? Uhum Hoje o frango já tá dourando Já Será que não era melhor Ter criado papel alumínio? É Amor, a Jane Tá ali Aquele praia cobrir o frango Com papel alumínio Depois tira de novo Meus amores Meu macarrão tá pronto Vou tampar a panela Deixar aqui tampada E vou ver a carne Que tá assando lá fora O arroz da Jane Também tá quase pronto Ficou bonito o macarrão, né? Meus amores Muito gostoso Colocou papel alumínio Deu uma cobrida nele Vamos ver agora Esperar terminar de assar A carne, meus amores Olha aí Coloquei o bacon pra assar Aquele bacon que a Jane Tava pedido O bacon ele tem um cheiro forte mesmo, né? E a carne tá assando aqui Meus amores Consegui a fraldinha A gente gostou Que a gente comprou de novo Olha o bacon Olha o bacon assando A gente tempera no arroz Ó, que delícia, gente Tá muito bonito, gente Espero que esteja delicioso Tá pronto já Eu acho que tá delicioso Tá bom, tá? Não, tá bom Tá bom Tá bom E aí O que tá acontecendo? Ó Tá bom Eu acho que tem mais tarde A gente está descascando a batatinha e eu estou cortando o repolho lá. Estou aqui cortando o repolho, meus amores. Já coloquei um pouquinho de molho para fazer uma deliciosa salada tropical. Amo salada tropical, nós gostamos bastante. A gente prefere comer só no fim do ano. Então, nós comemos no Natal, vai comer no ano novo também, se Deus quiser. Jane, eu coloquei um pouquinho de vinagre e um pouquinho de água para deixar de molho. Depois eu vou colocar em um escorredor de macarrão. Para escorrer toda a água. A Jane, ela prefere que a gente põe um pouquinho de vinagre na água e tal. Mas o repolho sempre é limpinho, Jane. Ele é. Eu coloquei também naquela vez. Aqui já está o arroz temperado, o macarrão. Falta o frango que está assando e a carne. E a carne assando lá também. Está lembrando da Maria aqui, minha prima. A gente ama tanto ela, tão querida. Veio aqui em casa, né, Jane? Aham. Chama ela um dia para almoçar aqui. Só não chamei hoje. Só não chamei hoje por causa que ela almoça no pai dela, né? Família, tudo reúne lá. Vou escorrer isso aqui já, meus amores. Passando um pano no chão, meus amores. Mas não para nada ali. Lameou tudo. Passando um paninho aqui para manter as coisas mais ou menos organizadas. E fazendo almoço, mais Jane. Fazendo a maionese? Aham. Coloquei aqui, filho, o repolho para escorrer. Não se preocupe, não. Na hora que você terminar, está bom. Fique tranquila. Pelo menos vai escorrendo, né? E assim que terminar, a gente já vai almoçar. Está terminando já, né? É, tá. Vou ver a carne ali onde o seu tirando. Vamos tirar a carne já, meus amores, para colocar a outra. Ficou muito bonita, né? Olha. A fraldinha é muito deliciosa. Volto a falar de novo. Eu gostei. Pode tirar todas elas. Pode. Pode. Que vai colocar a outra. Acabou. Vou colocar mais um pouquinho. Ainda tem um pedacinho de bacon aqui. Tá bom. Isso. Tirou, meus amores, o bacon, a linguiça já está aqui. A carne também. A gente vai levar ela para dentro para começar a almoçar. Gente, já coloquei a carne aqui, a linguiça. Nossa, o bacon, o cheiro dele está aqui. Olha o bacon aí. O cheiro que eu estou sentindo. Meus amores, a gente está fazendo salada tropical e já terminou a maionese. Colocou a azeitona, gente? Coloquei. Isso. Maionese com a azeitona que eu gosto. Mãe, dá-me a comida do reino. Então, a gente já vai almoçar. Eu acho que a comida do reino está em um lugar aqui, ó. Obrigada. Achei. A gente procurou fazer... Fez bastante arroz, né, Jenny? Mas a maionese e o macarrão, menos um pouquinho. Né? É. Seus amores, que delícia. Vou ter que descascar o abacaxi para Jenny. Saboreando um taco de carne. Não dá para esquecer um baco. Não dá para esquecer um baco.